oi pessoal do youtube eu já estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje eu vou estar explorando a vila no minecraft trial pessoal a gente vai entrar em todas as casas que tiver e vamos ver o que é que vamos encontrar lá enquanto carrega aqui pessoal vou colocar aqui em pausa e já volto bom pessoal já chegamos aqui na vila aí antes de tudo eu pedi para vocês deixarem seu like e se inscrever no canal e agora nós vamos começar a exploração mas antes de começar novamente vou pegar aqui alguns itens eu vou pegar cama bancada e fornalha boa pessoa só isso mesmo vamos começar aqui a exploração vamos andando chegamos no poço vamos entrar lá dentro é bem fundo pessoal ó vamos sair aqui vamos começar peraí pessoal deixa eu achar aqui onde foi a vinda aqui vamos entrar na primeira casa deixa eu colocar aqui de dia senão olha só pessoal já mudou vamos e a casa do ferreiro pessoal a três forma duas formalhas é três pessoal é duas é doce aqui tem lava é só um balcão vamos entrar aqui dentro para ver se tem alguma coisa o pessoal tem tipo uma mesinha e aqui tem um baú aqui tem uma calça de ferro tem barras de ferro também sela para o cavalo capacete de ferro maçã e o cavalo vou deixar e depois vou pegar vamos colocar uma cama aqui né pessoal porque qualquer noite que tiver escura eu posso vir dormir aqui desculpa aí pessoal vamos continuar o tour vamos continuar explorando vamos entrar nessa segunda casa bom pessoal aqui parece mais uma biblioteca né de livros aqui você senta aqui já tem uma bancada então não vou precisar colocar vamos lá pessoal aqui também é bem legal aqui ó livros livrido dá para ver tudo lá fora vamos continuar fechar aqui a porta vamos seguir em frente ó logo ali tem mais outra casa aqui depois eu venho vamos para essas duas aqui por favor vamos terminar essa vamos entrar é só que não está quase nada essa aqui é uma mesinha lá em cima não tem nada vou colocar pelo menos uma bancada pronto pessoal é que eu falei menos que tinha só tinha uma mesinha vamos entrar nessa outra aqui sim pessoal aqui é uma casa bem grande ó como vocês podem ver é bastante grande o que é que eu vou colocar vou colocar aqui uma cama duas assim aqui eu coloco uma fornalha aqui outra aqui uma bancada no lado para que essa estante de livros e colocar aqui pessoal vamos continuar deixa eu tirar aqui ó casa bem legal bem grande espaçosa gostei vamos continuar fechar a porta e tenta ir para uma plantação pessoal de trigo vamos ver o que é mais né não aqui é só trigo tem que ir para um rio de rio de rio de rio de rio de rio de continuar vamos entrar nisso aqui e essa daqui até aqui até se importa pessoal aqui ó tem esse mesmo e colocar uma planta aqui e uma bancada e me deixa eu pegar uma porta aqui de carvalho para mim para mim colocar aqui e vamos continuar aqui e vamos continuar andando já entramos nessas duas e ali foi onde a gente começou vamos seguir aqui ó e aí 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 está bem fina do que eu vou tentar. O que é o que eu vou fazer? Vou pegar a escada de pedra e pronto. Vamos entrar agora. Vai ter que ser boa mesmo. Vamos lá. Só tem uma mesinha igual aquela outra. Vamos colocar uma bancada. Vamos continuar. Vamos em frente. Vamos agora ver essas duas aqui. Coletar se eu preciso entrar. É tipo a primeira biblioteca. Eu acho que eu já estive aqui. Biblioteca aqui tem a mesa. E as cadeiras para sentar-se. Vamos continuar pessoal. Aqui tem mais outra casa. É tipo aquela que eu já coloquei móveis. Mas vamos colocar de novo né pessoal. Aqui é uma bancada. Aqui é onde tem a trilha. Aí vem agora com a fornalha. Coloca duas aqui. Agora a gente pega a cama branca. O que eu digo que o pessoal preferecer. Coloca aqui. E pronto pessoal. Vamos cozinhar. Deixa eu fechar a porta. E vamos agora aqui. Essa daqui também é bem legal pessoal. Aqui tem tipo como se fosse um balcão. Ali uma mesinha. E uma cadeirinha para sentar. E aqui tem outra porta. Vamos ver o que tem aqui. Ah pessoal. É um cercado. Ó. É legal. Essa daqui vem a vizinhança. Vamos pegar ovo. De alguns animais. E colocar aqui. Vaca por corvelha. Vamos colocar a vaca. Deixa eu fechar a porta. Porque eles não entram. Uma vaca. Duas vacas já tá bom. Ficou legal pessoal. Vamos continuar. Fechar aqui a porta para os animais não entrar para dentro. E agora vamos sair. Vamos nessa casa de pedra aqui da frente. De janelinha. Pessoal aqui a escada. Aqui você senta. Aqui você sobe. Você aqui tem uma janela. Ali outra. E aqui uma escada. Vamos subir. Acho que eu vou voar não é melhor. Aqui. Se eu não andar aqui. Não tem nada. Então vamos colocar uma cama aqui. E um estante de livro aqui pessoal. Vamos continuar subindo. Pronto. Chegamos no topo. Pessoal não tem nada. Só para você dar uma olhadinha mesmo. Deixa eu sair aqui. Deixa eu continuar andando. Olha só para você olhar. É legal pessoal. Vamos continuar explorando. Descer. Vou te mandar. Agora. Vamos continuar. Andando. Vamos continuar para cá pessoal. Desculpa aí. Aqui a gente entrou. Já entrou as duas. Agora vamos dar uma olhadinha. Para cá. Aqui também tem outras bem legais. Legais. Pessoal. Eu me lembro dessa casa aqui. A porta dela vai ficar aqui. Vocês podem começar a cavar. Pera aí. Pera aí. Que eu vou entrar aqui dentro. Já estou entrando. Eu não falei pessoal. A porta fica aqui. Esse village. Estava preso aqui dentro. Mas vocês viram. Vamos pegar uma lâmpada aqui. Para aclarear. Aqui. Pessoal sai. Que droga. Eu vou substituir aqui. Aqui. Vamos fazer o que agora. A gente vai pegar a cama. Colocar aqui. Aqui. Aqui coloca tipo um instantinho de livro. Aqui coloca uma bancada. E aqui a gente coloca duas fornalhas pessoal. Pronto. Essa daqui também é bem espaçosa. Bem gigante. Agora vamos continuar andando. Vamos à frente. Tem que ter nada. Para a gente chegar nessa outra casa. Não tem nada. Então o que a gente vai colocar? A gente coloca aqui. Estante de livro. E uma bancada. Logo aqui. Aqui. Aqui tem uma escada. Vou voando. Tudo né. Ah. E aqui ó. Já acabou. Isso aqui é só para você olhar. A vila pessoal. Ó. Bem legal. Já fomos na casa. As casas ali. Nessas ali também. E só falta. Essas duas. Vamos lá pessoal. Vamos entrar aqui. Não tem nada pessoal. Não tem nada pessoal. Não tem problema. Deixar vazia. Colocar um estante de livro. E. Uma formula aqui. E vamos. Colocar uma porta também. Vamos na sua última casa aqui. Deixa eu colocar de dia. Hora de livro. Já melhorou o pessoal. Aqui tem uma mesa. Vamos colocar uma. Estante de livro. E aqui uma formada. Foi pessoal. Foi isso o nosso passeio. Espero que tenham gostado. A gente estava explorando a vila. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixem o like. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.